gravando oi amor e aí beleza pra vocês ó agora são não dá pra olhar mas são três e vinte e quatro aqui ó o meu celular vou mostrar pra vocês tempo que demora aqui o caminho que eu faço até o meu apartamento bonitinho legalzinha o caminho que eu faço é uma estrada bem longa bem comprida não dá pra ver nada tá vendo você acha que é uma vida legal bonita assim que eu tô bem de vocês ó tô andando aqui no meio da estrada aqui ó um avançamento um monte de carro passando que eu passo todos os dias pra ir até a faculdade olha a dureza também duas jogadoras de basquete que eu não conheço mas vocês que jogam basquete né pelo estilo né uma é tipo meia-noite a outra bem branquinha mas vamos lá mais carros passando ali ó lá na frente é a gas station tá vendo tá com meu dedo aqui ó aqui ó gas station e é isso aqui tem o car wash que é pra lavar o carrinho né bonitinho mas vamos lá mesmo ali ó